O Matauro, Pedro Ramazani, o outro recanto, o outro lado do córrego, vamos lá mano O pessoal tá reclamando a partir desse ponto aqui, ó E ali, ó, normal, mas aqui, tá uma situação gritante, hein Aí, o pessoal tá reclamando que aqui tá faltando a obra continuar aqui pra fazer aqui a contenção ou o trabalho A gente vai questionar aí a CIURB e verificar o que que tá acontecendo Estou aqui na rua do recanto, a partir do número 87, tá Lá do outro lado foi feita uma obra de canalização do córrego e o pessoal tá jogando esgoto do outro lado Todos os pessoal lá de cá vão ter que fazer a ligação da Sabesp A parte desse motor lá do lado direito da via Vai ter que fazer conexão aqui com a parte da Sabesp Que já tem aqui a parte de, né, interligação aqui de esgoto Pra poder não jogar esgoto lá do outro lado Porque o córrego, aqui é um projeto córrego limpo O fato é, todo esse pessoal aqui do lado direito Dessa via vai ter que fazer ligação com a Sabesp Pra poder normalizar a questão de esgoto lá no córrego que tá pronto já Aí fase de final e aquela parte ali Tem um lado que tem uma mina d'água e o outro lado de esgoto ao céu aberto Inclusive temos aqui uma creche, já deve estar ligado no esgoto O fato é, a gente precisa da colaboração dos moradores também Para que façam a sua conexão de esgoto aqui da Sabesp Isso é fato, é retrato, é registro É isso, precisamos aqui da colaboração de todo esse pessoal lado de cá Pra que não jogue esgoto lá no rio Porque o córrego ali, ele tá naquele projeto córrego limpo Contamos com a colaboração de todos os moradores aqui Para que façam a sua conexão com a Sabesp E evitem transtornos aqui no córrego Quando houver enchente, quando houver chuvas Esse córrego vai ficar ruim Porque o esgoto vai subir pra cima Dê um like nesse vídeo Colabore, junte-se a nós